Ela tem um jeito Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando um sonho Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entregue inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Quem me envolve em mim, me arra e me envolve em teu E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entregue inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entregue inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais